Estão abertas as inscrições do Programa Bolsa Atleta para todas as modalidades que compõem o Programa Olímpico e Paralímpico. Todos os atletas que participaram em 2014 de um evento dessas modalidades que tiveram resultado entre a primeira e a terceira colocação podem fazer a inscrição até o dia 31 de maio. O governo brasileiro mantém desde 2005 o maior programa de patrocínio individual de atletas no mundo. Os beneficiados pelo Bolsa Atleta recebem R$ 3.100 por mês durante um ano, o que garante condições mínimas para que se dediquem com exclusividade e tranquilidade aos treinamentos e competições. As inscrições, abertas até 31 de maio, devem ser feitas na página esporte.gov.br.